João e Maria fizeram, opa, Cátia, legal, gostosinho de azeite, Rogério, ao vivo, a gente diminuiu a quantidade de ao vivo, mas todo dia tem vídeo, como se fosse, Priscila, Priscila, você vai fazer qual concurso, você quer adquirir o método, fala qual concurso você vai fazer, que aí eu jogo o link para você, tá bom? Só fala, simbora lá, e vamos que eu já vou falar com vocês o segundo passo, tá, depois dessa questão, acho que depois dessa eu falo o segundo passo, então fica aí comigo, vamos lá, de novo, método 250, viu como é poderoso isso? Isso é muito poderoso, pode começar a aplicar agora, é óbvio, tem que treinar, você não pode furar as coisas, como assim, não pode furar as coisas, se eu aparecer aqui, não pode furar as coisas, porra, no método NPP, o que a gente fala para o aluno? A gente brinca que é o R, né, forçando, o que que é esse é? Estudar, revisar e exercitar, estudar é você assistir a videoaula, revisar, acabou aqui, você aplica tudo que eu te ensinei nessas questões, Refaça essas questões, né, não sei se você já baixou o material, aqui é o baixo em algum lugar, tem como você baixar o material, e assim você entra para a nossa lista VIP, recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem acesso, tá, só por, vai receber no seu e-mail, tá, gratuito, sem custo nenhum, só por estar na nossa lista VIP, então, baixe esse material, deixa de baixar não, tá? Ah, Priscila, então fica até o final que eu vou falar, tá, vai fazer o NPP São Paulo, fica até o final que eu vou falar, estudar, revisar e o exercitar, muita gente pula as etapas, que aí direto vou fazer a questão, cara, lá a gente divide 20% para a teoria e 80% para a questão, quando a gente vai matar a questão, a primeira coisa que a gente fala é método 50, você tá vendo aqui agora, vamos lá? João e Maria fizeram uma viagem de carro e percorreram um total de 1304 quilômetros, para cada quilômetro que João dirigiu, Maria dirigiu 3 quilômetros, ai meu Deus, nessa viagem Maria dirigiu a mais do que João em quilômetros, ai meu Deus, vamos lá, qual é o total que eles vão dividir? 1.000, vamos percorrer, 1.304 quilômetros, tudo bem? Simbora, ó, perdão, beleza, ó, quem falou que vai fazer NPP São Paulo e quer o link do curso, eu vou antecipar se estão pedindo, aqui na descrição tem o link, mas vem comigo até o final que eu vou falar com vocês aqui, tá, simbora, 1.304, e aí você tem a Maria e tem o João, pessoal, muita gente me pergunta, Renato, como é que eu sei identificar que o problema é, a questão é um problema? Simples, você não sabe o que a questão deu, então tem que botar letra, nesse caso, para cada quilômetro que o João dirigiu, Maria dirigiu 3, eu sei quantos quilômetros o João dirigiu? Não, então eu boto X, simples, e a Maria dirigiu 3, pô, pensa comigo, se ele foi 1, a Maria foi 3, se ele foi 2, a Maria foi 6, ou seja, a Maria é sempre o triplo do João, é uma outra maneira dele falar, 3X, e aí, filho, está tudo lindo, porque ele quer o quanto a Maria dirigiu a mais que o João, ou seja, ele quer a Maria menos o João, é isso que ele quer, a Maria menos o João, e aí, vamos começar, olha para cá, o total é a soma de geral, então vai ficar 3X mais X igual a 1.304, 4X igual a 1.304, 4 está multiplicando, vai para lá dividindo, então fica 1.304 dividido por 4, isso daí dá 326, está legal? 326, tudo bem? 326 é a minha resposta, vai dar 3, vai sobrar 1, vai dar 2, sobra 2, 326, 326. Agora, se liga no que eu vou falar para você, preste atenção, isso aqui é muito poderoso, a gente fala lá no nosso curso, estou revelando aqui para vocês, tá? Cara, você, para chegar, você pode fazer isso aqui, o X é 326, você pode achar a Maria, que é 3 vezes 326, o João já é o próprio X, e depois diminuir, mas no método MPP, o que a gente fala, o que a gente ensina para os nossos alunos? Eu vou ensinar aqui para vocês, como 326 é um número muito grande, vai dar no mesmo de você fazer a diferença com o X ali, o que eu quero dizer com isso? Maria é 3X, pega essa visão, e João é X, ele não quer a diferença? Então é 3X menos 1X, isso daí dá 2X, correto? Isso daí vai dar 2X, agora eu só faço uma conta, olha como é poderoso, e está otimizando o teu tempo, é para isso que nós criamos o método MPP, para a matemática não ser o seu problema, e a matemática do MPP São Paulo vai ser muito melhor para você, e a matemática no geral, tá? O que eu falo, o método MPP, ele transforma a vida dos alunos na matemática, e automaticamente a sua vida, porque sua vida foi o quê? Provavelmente muito sofrimento com a matemática, e depois do método, você vê como a Landelon lá, arrebenta, vamos lá? Aqui vai ser 2 vezes 326, deixa eu ver aqui se eu já estou na frente, não, 2 vezes 326 dá 652, pronto, é minha resposta, qual é o meu gabarito? Letra B, marco V da vitória, show? Tchau!